Isso aqui é uma plataforma, ó, pra você ver o mirante aqui de cima da praia do Guarujá. Ai, olha lá, ó. Dá licença, Amanda. Aqui, ó, é transparente, ó. Você vê daqui de cima lá embaixo, ó. Olha lá, ó. Logo ali tem uma praia. Olha lá, que linda. Lá atrás ali tem outra, ó. Tudo pertinho uma da outra. Olha lá. É muito lindo aqui. Muito. Demais. Oi. Oi. Oi, olha aí. Oi. O que é? O que é? O que é? O que é? Bom. Achei. Vem. 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 Vamos lá. Vamos lá.